Pararara O Messi não tá jogando O Messi tá fora Tá do lado de fora jogando de mágica É Tá do lado de fora O Boca Juniors entrou o goleiro Alex Foi do Bangu Foi do Fluminense Vamos lá Corre ele Tem falta Tem falta Tem falta Sem falta Eu Já tomou aí Show do Sport Falta O William Bonner O Lampard está do lado do William Bonner O William Bonner faz a falta O Frank Lampard está ali conversando com o Bonner O Bonner pegou ali o jogador do Vegas O Bonner está com o cartão amarelo Cartão amarelo para o William Bonner Foi falta em cima do Felipe Coutinho Foi falta do Bonner em cima do Felipe Coutinho Hoje o duelo é William Bonner contra Fausto Silva Fausto Silva que vai voltar à televisão Só em janeiro, gol! É gol! É gol! Gol! Stoscov! Mandou lá dentro! O goleirão Alex não pega! É dele! Stoscov! O artilheiro da Copa de 94 Quem é rei não perde a majestade! Ele mandou direto! A boa ainda matou o Alex que não pegou! É do Vélez! Stoscov! Guardou na rede do Alex! 1x0! 1x0! Vélez! O Boca vai ter que correr muito atrás do Preju agora Deixar o Stoscov! Deixar o Stoscov! Chutar para o gol! O cara... O cara... É simplesmente o artilheiro da Copa de 94, rapaz! Quem é rei não perde a majestade! Quem é rei não perde a majestade! Stoscov! Mandou lá dentro! Mandou um golaço! Um golaço! Um golaço de Stoscov! Bonito gol! Galera, fechamos o meio! Fechamos o meio! Vamos agarrar de novo! Aí, ó! Vendo aí, né, Felipe! O Alexandre Faustão derruba o pai do Jonas O Alexandre Faustão disse que nem encostou do pai do Jonas O juiz disse que ele derrubou, fez a falta Que ele derrubou o jogador adversário Stoscov fez o gol! Mandou lá dentro! Golaço! O Vélez tá vencendo por 1x0 Lá vai Capitão Gancho! Pedro segurou! A melhor jogada do Capitão Gancho O Pedro foi sensacional! Fez uma defesa sensacional! A grande chance do... Ah! Bola do... É, não, não, não deu certo! Casimiro tá reclamando Fazer o quê, Casimiro? Ficou pra trás! Deu ruim pro Casimiro! Deu ruim! Deu ruim! Bola do Boca Juniors com o Capitão Gancho! Boca Juniors tem que correr atrás do prejuízo Contratou 4 jogadores O goleiro Alex O Nelson Vivas O Dunga e o Lima Duarte Olha aí! Estou escove! Tia Ribot Senna! Ih! Meu Deus do céu! Se atrapalhou na hora, garra! Se atrapalhou o Tia Ribot Senna! Ele... Era pra ele ter ido pra frente Mas... Tentou tocar pra... De lado não deu certo! Parça! Aí! 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 Ei! Não deu certo! Não deu certo, 1 a 0 para o time no... Passamos 20 minutos, deve estar mais uns minutos quebrados, já cresce Está aí o Nelson Vivas, ele que é zagueiro central O argentino, que jogou na seleção argentina, até o Donald Trump Raiz Raul de França Meu amigo Chutou o Schofre e chutou o Alex, o Alex estava ligado William Bonner Está aí o William Bonner Ronaldo Ei, Ronaldo Está difícil, Ronaldo Ronaldo Fenômeno, Ronaldo Fenômeno Ronaldo Fenômeno está lá com a número 17 do Boca Juniors, Capitão Gancho Ei... Acerta em cima do Heinz Raul de frente Ele abaixa a cabeça, o Capitão Gancho, você vê que o Capitão Gancho... Ele nos deu uma palavra Agora Newton Batata Bicou para frente, jogou para frente Jogo Parado Jogo Parado Jogo Parado William Bonner William Bonner está ali William Bonner está saindo William Bonner saiu William Bonner saiu É um jogador do Boca Eu acho que é o Capitão Gancho O Capitão Gancho está... Vamos fazer o seguinte William Bonner está do lado de fora, mas acho que ele deve voltar Acho que ele não vai sair do jogo William Bonner continua porque o Capitão Gancho está... Está... Está ali sendo atendido Eu vou fazer o seguinte, eu vou para o break 24 minutos Jogo Vamos para o break e daqui a pouco voltamos com a continuidade da partida